A Assembleia Legislativa retoma as atividades após o período eleitoral. Número de mulheres eleitas para o Parlamento Estadual foi menor nessa eleição. Mês de outubro é dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. E Santa Catarina tem 18 praias premiadas com a bandeira azul. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Hoje foi o dia da retomada das atividades parlamentares após o período eleitoral. E o primeiro compromisso foi a sessão ordinária realizada no Plenários de Regis. Confira os destaques. Com a realização do primeiro turno das eleições, já está definida a relação dos 40 deputados estaduais da próxima legislatura. Entre os 27 deputados que tentaram a reeleição para o Parlamento catarinense, 24 saíram vitoriosos. Alguns deles aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual nesta primeira sessão após o pleito e ocuparam a tribuna para agradecer os votos e avaliar o processo eleitoral. Nós percorremos o Estado mais de 30 mil quilômetros, prestando contas do nosso trabalho e pedindo a possibilidade de retornar. Tivemos uma votação expressiva e foi um momento importante da democracia. A demonstração, por exemplo, da população descontente com o atual governo, o governador não foi ao segundo turno. O PL fez uma grande votação, elegeu um senador, seis deputados federais e 11 estaduais. E eu vejo que a casa também, vários colegas se elegeram a deputado federal, importante, e muitos vão retornar para continuar o trabalho de excelência que já tem feito. Nós fomos muito bem reconhecidos, Valnei Weber foi reconhecido nas urnas pelo cidadão catarinense, pelas lideranças, pelo povo em geral. Então tivemos aí um acréscimo muito bom da última eleição, onde tivemos 41,353 na outra, aumentamos mais de 10%, fomos para praticamente 46 mil votos. Então isso é muito importante, é gratificante, mas aquilo que eu tenho dito, a gente entregou muito para os catarinenses, muito serviço, muita dedicação, muita determinação e que se transformou em grandes resultados. A expectativa é continuar na mesma pegada, na mesma representatividade, as mesmas bandeiras, nós temos alguns bons PLs ainda tramitando aqui na Assembleia Legislativa e a nossa presença aqui é fundamental para a gente conseguir a aprovação. Continuamos trabalhando com muito empenho, com muita dedicação e quero agradecer no domingo, no dia da eleição, nós obtivemos 33.682 votos e a gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui, a todos que torceram, incentivaram, oraram, simpatizaram pelo nosso trabalho. Muito obrigado e vamos fazer muito mais, queremos fazer muito mais neste segundo mandato. extremamente realizado, né, porque foi reconhecimento do trabalho que fiz aqui no Parlamento, também a força da Assembleia Legislativa como instituição, a questão dos respiradores que Santa Catarina acompanhou e foi de verdade um marco para o meu mandato. Estou muito feliz de receber uma votação expressiva, principalmente de ter sido o deputado que chegou aqui com o menor número de votos e que agora está aí entre as maiores votações da Assembleia. O presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, concedeu uma entrevista à jornalista Adelona Bus. Ele falou sobre a retomada das atividades do Parlamento e também fez uma avaliação do período em que ficou durante 30 dias no cargo de governador do Estado. Confira agora um resumo desse bate-bapo. Um mês à frente do governo do Estado e agora retornando aqui à Assembleia, como é que o senhor avalia esse período de um mês à frente do governo? Bem, primeiro eu tenho que ser justo aqui e fazer um agradecimento a todos, né? Mas especialmente eu tenho dito que preciso agradecer os meus eleitores que me deram a oportunidade de ter seis mandatos aqui. Agradecer essa casa, os 39 parlamentares que me deram a oportunidade de ser presidente da casa. Sem isso eu não teria tido a oportunidade de ser governador. E agradecer ao governador Carlos Moisés, que fez esse gesto e me deu a oportunidade de estar à frente do Estado por 30 dias. É uma experiência que ainda maior do que aquela que eu tinha, muito maior. É também uma responsabilidade. Mas eu pude conhecer ainda mais o Estado de Santa Catarina. Eu pude também conhecer todas as realizações que o governo vem fazendo. E são muitas, né? Tive a felicidade de aprovar um projeto que eu apresentei aqui no meu primeiro mandato e que eu não consegui, eu aprovei na Assembleia naquela época, mas o governo vetou. E que eu entendo um projeto social, um projeto que atende os nossos produtores e também as nossas indústrias, mas especialmente o projeto do Vale Leite que atende aí as famílias que têm mais dificuldade e as famílias mais carentes. Além de ter tido a oportunidade também de inaugurar muitas obras em todo o Estado de Santa Catarina, de anunciar outras, de conhecer ainda melhor o Estado, de ver como que estão os... Onde que devem ser feitos os investimentos, cada vez a gente enxergando mais de perto. Também tive a oportunidade de encaminhar para essa casa o orçamento para 2023, aonde é o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019 em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. E eu tenho dito que a manutenção das coisas, isso vale para a escola, para o posto de saúde, vale para a rodovia. Quando você deixa cair a fechadura da casa, da porta, daqui um pouco cai a dobradiça. Depois caiu a dobradiça, cai a porta. E aí, quando você vai ver, você vai precisar fazer uma porta nova. E na manutenção dos bens públicos, é assim. É assim lá na escola, no posto de saúde. A rodovia abre um buraco, daqui um pouco vira uma cratera, daqui um pouco duas, daqui um pouco você liquida com a pavimentação da rodovia. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões com recursos assegurados. O orçamento não tem, tinha que fazer ginástica química para você fazer um orçamento que se adequasse dentro da receita. Hoje não tem, é um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A Assembleia volta às atividades normais, né? O que esperar desses próximos três meses aqui no Palavra? Ainda há uma semana, duas, né? Que tem aqueles que tiveram a felicidade de renovar os seus mandatos, aqueles também que tiveram felicidade de fazer mandatos em outros postos, né? Também teve aqueles que não conseguiram renovar os seus mandatos, aqueles que deixaram de ser candidatos, como foi o meu caso. Mas, ah, eu tenho certeza que o compromisso de todos é continuar o trabalho aqui dentro da Assembleia e nós levarmos com responsabilidade, como nós fizemos até agora, cada um fazendo a sua parte, para a gente entregar para a legislatura que começa agora em 2023, também poder fazer com segurança o trabalho que cada um precisa fazer aqui. A gente tem aí a CPI do aborto, né? Quais são as novidades referentes a isso? A CPI do aborto foi uma CPI que foi recebida ainda antes do pleito. Já foi comunicado a todos os líderes para que cada liderança indicasse os membros que deviam participar. Nós ainda não temos essa indicação, apenas temos duas indicações. Não havendo essas indicações, até a próxima quinta-feira, na próxima semana nós devemos fazer o sorteio de quem são as pessoas que vão participar para tocar a CPI. Nós também aqui, durante o pleito, tivemos um pedido de impeachment, que a nossa procuradoria, a nossa assessoria jurídica recomenda o arquivamento, e a gente já está fazendo o arquivamento desse pedido, sem fundamento. Então, mais ou menos dessa forma, acredito que a CPI do aborto vai depender do plenário, da participação de todos agora, o segmento que ela deve ter. Nós vamos fazer, a mesa diretora está fazendo a sua parte, a presidência vai fazer a parte dela e vamos ver quem são as pessoas que vão concordar em participar. E você vai ver depois do intervalo, o número de mulheres eleitas para o parlamento estadual foi menor nessa eleição. Os detalhes em estandes. Voltamos para falar sobre os deputados estaduais eleitos. A partir de hoje, você vai conferir aqui no TVA Notícias uma série de entrevistas com os eleitos para a vigésima legislatura, que inicia no ano que vem. Hoje é a vez da deputada Luciane Carminati, do PT, que conversou com a jornalista Cláudia Alves sobre o resultado das eleições e a expectativa para os próximos quatro anos. Confira a entrevista. Eu falava, já no período eleitoral, que tinha muito medo de que a bancada feminina se reduzisse. E, de fato, aconteceu. Eu acho que temos duas análises a fazer. Primeiro, a dificuldade que os partidos têm de construir novas lideranças de mulheres. Então, os partidos, de uma forma geral, não têm colocado novos nomes ou lideranças em condições de chegar. Isso é uma tarefa que cada partido tem que fazer e olhar para dentro e perceber o que é que está acontecendo. Em segundo lugar, me parece também que é preciso analisar que as duas companheiras que não concorreram à estadual foram para a federal. E eu tenho uma leitura que, se elas tivessem sido candidatas à estadual, nós teríamos a bancada no mesmo número, né? Nós teríamos mantido as cadeiras. Então, acho que é positivo quando elegemos mais mulheres a nível federal, mas, a nível estadual, é uma bancada de mais homens, né? Então, eu espero que nós também tenhamos eleito homens com uma compreensão das pautas femininas, mas de uma forma mais avançada, que a gente possa contar com os homens também, né? Porque não necessariamente eleger mulher só por si só significa avançar nas nossas pautas. Então, eu acredito que o desafio é a interlocução com a sociedade civil organizada, com as mulheres, né? Com todas as pessoas que entendem que a política, para ser democrática, precisa ter rosto feminino também. Nos próximos dias, você confere entrevistas com outros deputados estaduais eleitos. E como você viu na entrevista com a deputada Luciane, o número de mulheres eleitas para a Assembleia foi menor nessa eleição. Confira a reportagem. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, duas mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do parlamento catarinense, um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual, Gelson Merizio, que em 2014 fez 119.280 votos. A lista dos mais votados nas eleições deste domingo segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31 mil votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por dois mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social. Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu neste domingo para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a Diretoria Nacional de Qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por três anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilingue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a partir do ano que vem, a participação feminina no Parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez cinco mulheres garantiram vagas no Parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas três mulheres no Poder Legislativo Estadual. Duas das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. E falando em mulheres, o mês de outubro é dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. E neste ano, a iniciativa se torna ainda mais importante, já que com a pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer o exame de mama. Neste mês de outubro, é realizada em todo o Brasil a campanha para conscientizar e alertar mulheres e toda a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, a doença é uma das que mais acomete mulheres de todas as regiões. Só para 2022, o Instituto Nacional do Câncer estima 66.280 novos casos. Por isso, a campanha Outubro Rosa estimula as mulheres a fazerem a mamografia. E apesar de ser uma das medidas mais importantes para a detecção precoce da doença, a realização do exame foi diretamente afetada pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2017, cerca de 372 mil mulheres realizaram o exame pelo Sistema Único de Saúde, enquanto que em 2021, o número foi de pouco mais de 338 mil, uma queda de 9,03%. Ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar informou que houve uma queda de quase 500 mil exames na rede privada no período. Por isso, médicos e autoridades de saúde orientam as mulheres com mais de 40 anos ou histórico familiar de câncer de mama a fazer a mamografia uma vez ao ano. O autoexame também é um hábito importante e qualquer anormalidade detectada na região dos seios, é preciso procurar um médico o mais rápido possível. E a seguir, Santa Catarina tem 18 das 29 praias brasileiras premiadas com a bandeira azul. Os detalhes depois do intervalo. voltamos com o TVA Notícias para falar sobre as praias de Santa Catarina. O Estado tem 18 das 29 praias brasileiras premiadas com a bandeira azul, um certificado que avalia a qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança dos locais. O Prêmio Internacional para Praias, Marinas e Embarcações de Turismo premiou 29 praias brasileiras com o selo Bandeira Azul, referente à temporada de 2022-2023. Dentre elas, 18 ficam em Santa Catarina. O programa Bandeira Azul tem como critério de avaliação a qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança dos locais. O Estado também teve destaque este ano para as marinas, levando quatro premiações de um total de 11. As praias e marinas premiadas ficam na Grande Florianópolis e litoral norte do Estado. Com destaque para as praias de Itacoaras, Serro, Sol, Ervino e Praia Grande em São Francisco do Sul, que levaram o prêmio pela primeira vez. A lista completa de praias e marinas você confere no site bandeirazul.org.br. Mudando de assunto, estreou nesta manhã aqui pela TVA o mais um programa ponto org. A edição que foi ao ar hoje às sete e meia da manhã e será reprisada às nove da noite mostra o trabalho do Instituto Pro Autismo. O Pro Autismo Floripa começou como um projeto social liderado pela Larissa. Larissa, conta pra gente como é que foi o início. Então, há um pouquinho mais de um ano, a Larissa, mãe da rede social, bem ativa na rede social e mãe do Pedro, que é autista, tem oito anos, recebia, assim, muitos pedidos de ajuda, mas em relação ao que eu posso fazer pelo meu filho que é autista também. Então, essas mães que me acompanhavam começaram a me pedir pra gente criar um movimento tanto informativo pra quebrar muitos preconceitos, falar mais de autismo na rede social e através da minha rede foi onde surgiu esse movimento do Pro Autismo. Então, eles estão muito contentes, os autistas aqui, eles... Uma mãe falou pra mim, Larissa, eu nunca vi o meu filho nem conversar com ninguém e eles marcaram de ir no shopping, né, o amigo que ele conheceu aqui no projeto. Então, isso é muito impactante, pode ser muito pequeno pra quem não convive dentro da nossa realidade, mas você imaginar que o seu filho tá saindo com um amigo, tá tendo a oportunidade de caminhar por outros lugares que não só dentro de casa, não só dentro do seu quarto, isso é muito emocionante pras famílias. E hoje também tem estreia do programa Fragmentos da História, que traz entrevistas com homens e mulheres que ajudaram a escrever a história de Santa Catarina. A edição, que vai ao ar hoje às oito e meia da noite, relembra a trajetória do desembargador Francisco Xavier Vieira. Fui eleito pra gestão 2000, 2002, do Tribunal de Justiça, na virada do século, né, quando fui eleito, eu reuni os desembargadores e disse, olha, vamos fazer os seminários de avaliação pelo Estado todo, em todos os quadrantes do Estado, pra saber o que é que não tá funcionando bem no Poder Judiciário de Santa Catarina. Fizemos esses seminários regionais e disso nasceu a ideia da criação do Conselho de Administração do Poder Judiciário, com cinco áreas diferentes. E uma das áreas que funcionou bem também foi a que resolveu criar as Casas da Cidadania. Então nós criamos nas Casas da Cidadania o Juizado de Conciliação. Isso foi a forma mais revolucionária de justiça gratuita que se fez no país. A preocupação da minha vida toda foi com relação ao exercício do voto. Então eu vi, por exemplo, desde o meu tempo de estudante, porque eu fiz política universitária aqui também. Nessa época eu vi, por exemplo, num comitê aqui em Florianópolis, a corrupção explícita. Depois, como juiz eleitoral, eu vi também outro tipo de corrupção. quando foi instituída a cédula única, então essa cédula única o eleitor usava na cabine, indevassável, e tinha a assinatura dos mesários. Mas acharam um meio de fraudar isso também. Cabo eleitoral que trabalhava para determinado candidato, ele chegava para o eleitor que ele queria comprar e dizia assim, você vai votar com essa cédula e vai trazer a cédula oficial para mim. Aí dava a cédula oficial e ganhava o dinheiro lá, combinado. Depois eu vi também a corrupção no ato de apurar, era uma vergonha. As assinaturações levavam às vezes semanas e durante a madrugada, e aí era hora do cafezinho, bater papo e tal, e aí a corrupção no ato de contar as cédulas era vergonhosa. Então, se nós precisamos acabar com isso, não tem como. Aí eu tive a felicidade presidir o tribunal regional e eleitoral no ano de 94, 95. 94 nós criamos a urna eletrônica, foi a grande conquista da cidadania no país, que decretou o fim da corrupção eleitoral no ato de votarem, no ato de escrutinar. É uma urna confiável, que não pode ser violada de maneira nenhuma e que representa a vontade do povo na escolha dos seus representantes. E o TVL Notícias fica por aqui. Você pode conferir outras notícias no nosso site, redes sociais ou ainda durante a programação da TVL. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho